Aí mais uma linda e bela canção que você só encontra no CD Manipulado Dance, Manipulado Dance Essa só tem por aqui DJ É a galera que percorre a oitava região do Tocantins Envolvido no mundo do som, a Dance Music, a dance music aí Mais uma linda e bela canção pra galera dos cargueiros Os tubarões que percorrem aqui as oitava região do Tocantins É a galera de todo o Brasil envolvido no CDzão do DJ Vagre Mais uma linda e bela canção que envolve esse sistema brasileiro verde e amarelo Segura galera Vamos botar pressão, vamos botar pressão que tem que chegar Se atrasar o horário da QRM pro nosso lado Só não pode esquecer de parar aí uns duzentos quilômetros Poiar os pneus, ver se tá tudo certinho Depois o couro come de novo Quem tem rodoar, quem tem rodoar, fica mais fácil então Quem não tem, tem que parar pra conferir Se a boca fica escura, amigão É o CD, manipulado, desce É o Tem o caminho Música E deixando aqui pra galera a moda do momento O que tá na moda aí é aquele celular que vem com a vara de anzol de lado E o que tá na moda também vai ser naquele rádio Cobrinha, o PX e o Cobrinha Na hora que a Anatel vem dá pra esconder dentro do racol Eu não falei isso, não falei que dá pra esconder dentro do racol, Cobrinha É na... E aquele celular novo agora que vem com a vara de anzol Trocou a Tana... Onde tinha um colega que vem com o radinho daquele pequeninho Cobrinha Aí o menino falou assim... Fala.. Obrigado.